Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pois é, eu sou a Eleni Gomes, estamos aqui no sampa.art.br e hoje a nossa aula é pop art. Pop art, arte popular, é isso mesmo. Agora a gente vai começar a pensar nessa pop art pelo artista chamado Andrew Aron. Ele veio, gente, com um conceito que até os dias de hoje, década de 60, 70, que cá para nós foi uma época de grandes descobertas, questionamentos, de ousadias, de experiências, que hoje a gente tem um grande reflexo nessas décadas. Muito bem, ele vai questionar essa questão da massificação. É um norte muito forte nas obras dele. O que é isso? Que poder é esse que massifica, que faz com que todo mundo tenha uma única opinião, ou melhor, tenha a mesma opinião. Do que eu estou falando? Olha um exemplo aqui, conhecidíssimo, né? Como dizem atualmente, um ícone. A Marilyn Monroe. É um exemplo, né? Quantas mulheres até os dias de hoje querem ser Marilyn? Ah, é o cabelo loiro, é a pinta no rosto, é o corpo. Quantas imagens, né? Lembram lá dela com o vestido e aquele ar todo e ela fazendo toda aquela posição, aquele glamour, né? Muito exótica, muito diferente. E isso massificou. A gente vê pelas revistas, né? Vê pela propaganda. Da mesma forma, gente, quantas pessoas querendo ser um Pelé, por exemplo. Ele também fez uma série falando dessa massificação a respeito do jogador de futebol, que é um ícone. Quantos garotos querem ser Pelé? Quantos quiseram ser Stallone, o Rambo, lembram disso? Também tem uma série. E como que ele faz a reprodução? Além, né, do conceito de massificar, de reproduzir, ele também vai levar isso pra técnica. Essa que vocês estão vendo logo aqui, olha, é uma técnica de reprodução chamada serigrafia. Nós temos quatro possibilidades na história da arte em pensar nessas reproduções. Quando eu falo reprodução, é que você pode ter uma série dessa imagem. Então, a primeira que a gente tem é a xilogravura, que a base é em madeira. Eu coloco lá o meu papel, vou esculpir, né? Vou inserir uma imagem como se fosse realmente uma espécie de carimbo. Eu entinto, coloco a folha, passo na prensa, ou então até mesmo com uma colher de pau, bem artesanal. Depois eu vou ter a gravura em metal, que a base é uma placa de cobre, por exemplo. E o processo também é o mesmo. O desenho lá inserido. Eu vou ter a litografia, que a base é a pedra. Vou trabalhar com lápis, com crayon, que é um carvão. Já falando bem rapidinho pra vocês, mas a gente pode detalhar isso melhor com imagens, vai conhecendo essas técnicas. E a serigrafia, que também teve uma versão popular, que é o circle screen. Que também é a ideia de ter uma prancha, onde você vai gravar essa imagem, e você vai reproduzir quantas vezes você quiser. Da mesma maneira como ele fez essa reprodução da Marilyn, do Pelé, do Stallone, quantas vezes eu quiser. Porque é assim a massificação. Olha, outro questionamento que ele vai colocar a gente pra pensar, é com os enlatados. Aqui tá a lata de atum, né? Mas vamos pensar, todo mundo vai comer o mesmo palmito enlatado, o mesmo atum. Aquela riqueza da preparação, de cada um ter o seu tempero diferente, isso acaba. Assim como também com a imagem, né? A riqueza da diversidade cultural, que ele vai questionar aqui, que cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu perfil, a sua maneira de ser, acaba sendo rotulado, acaba sendo repetido inúmeras vezes. Outra possibilidade, né? Dentro da pop art, além desses questionamentos todos, além da técnica, que ela vem com a reprodução, com a possibilidade de enumerações, vem com a técnica da linguagem, da história em quadrinhos. Que é uma técnica, uma linguagem popular, uma linguagem que vai fazer com que os jovens, principalmente, tenham a história rapidamente ali, feita, produzida, começo, meio e fim. Traz a animação, traz a velocidade, traz uma rapidez de uma época, que vai trazer seus conhecimentos, que vai questionar a cada instante. E vai também inserir, né? Ou melhor dizendo, vai provocar esteticamente, para que essas pessoas pensem nas suas opiniões próprias. Isso a gente vai ter nos meios de comunicação, porque na década de 60, 70, você já tinha aqui no Brasil, pelo menos, ela já tinha chegado ali em preto e branco, mas tinha chegado nos anos 50, que foi a TV. A TV, ela praticamente também monopolizava uma informação. Agora, com a internet, olha eu aqui falando com vocês. Olha a possibilidade que você tem de escrever agora, e eu ler agora o que você está escrevendo, ao mesmo tempo, todos e todas conversando, comunicando. Só massifica, gente, quem não tem esse interesse em conhecer mais, em abrir esse leque de possibilidades. Você pode gostar, claro, mas desde que você saiba que existe uma série de outras possibilidades. Aí sim você faz sua escolha, mas não uma só que determina o seu gosto. O que você acha disso? Nada, pano para manga, né? E é isso mesmo que a gente quer, te provocar, para que você pense, reflita, fique reverberando esses assuntos, esses questionamentos, aí com você. E para compartilhar, você pode me escrever. E eu vou ter, gente, uma satisfação imensa em responder e continuar conversando com você. E não esqueça que, seguindo, você tem uma série de dicas, outros sites, que vão te levar a uma série de possibilidades, conhecimentos, outras leituras do mundo, dos movimentos artísticos. Você não pode perder, não. Eu continuo por aqui te aguardando e aguardo as suas novidades. Tá bom?